Música Olá amigos da BQTV, começa agora o Resenha BQ, noticiando os fatos que se destacaram nessa semana em Barbacena e região. Nessa edição vocês verão. Homem é esfaqueado em sua residência. Prefeitura já estuda cronograma de trabalho com a empresa vencedora da licitação. Prefeitura de Lafayette realizará mutirão de limpeza para combater a dengue. Viadutos e pontos da BR-040 em Congonhas serão duplicados. Essas e outras notícias agora no Resenha BQ. Música Cadastre-se já no compensamais.com.br, nas lojas associadas ou ainda na Praça dos Andradas 130 e aproveite as vantagens. Na tarde da última sexta-feira, dia 14, por volta das 13 horas e 30 minutos, compareceu na sede da 60ª Companhia de Polícia um cidadão de 56 anos de profissão chaveiro, o qual relatou que foi acionado por um cliente a fim de abrir a porta de sua residência no bairro São José, em Barbacena. Ao chegar no local, a testemunha se deparou com a vítima, um cidadão de 41 anos, na janela, apresentando um corte profundo na testa, hematomas e outros ferimentos no abdômen, inclusive uma perfuração profunda. A polícia militar compareceu no referido endereço, onde foram recebidos pela vítima, o qual informou que, ao chegar em sua residência, por volta das 4 horas da manhã, foi rendido por dois rapazes desconhecidos, que o agrediram e o levaram para o interior da casa, onde continuaram as agressões, chegando a esfaquear a vítima na testa e no abdômen do lado direito, tentando enforcá-lo com um cinto e, posteriormente, evadindo, tomando o rumo ignorado. A vítima não soube repassar nenhuma característica dos autores. Foi acionada a equipe do SAMU, que socorreu a vítima e o conduziu a um hospital local. A perícia técnica compareceu no local, onde recolheram um cabo de faca quebrado, uma lâmina de faca e um cinto. Os autores não foram localizados. No último dia 16, a Polícia Militar de Barbacena, em conjunto com a equipe da Polícia Militar de Antônio Carlos, localizaram duas motocicletas que foram roubadas nos dias 15 e 16 de agosto. Uma das motocicletas, que foi tomada de assalto na madrugada do último sábado, teria sido abordada pela equipe do Pelotão de Antônio Carlos. A equipe da PM de Barbacena se deslocou até o local e identificaram o condutor como sendo um indivíduo muito conhecido no meio policial pela prática de tráfico de drogas. O indivíduo assumiu o roubo dos dois veículos e levou as equipes policiais até o loteamento Quintas da Mantiqueira, onde a segunda motocicleta estava escondida em meio à vegetação. Foram localizados ainda dois capacetes e a chave da motocicleta, que estavam escondidos em locais distintos. Durante o registro de evento de defesa social, as vítimas dos roubos foram contactadas, tendo as duas reconhecido o autor. O prefeito Toninho Andrada, em reunião com o secretário municipal de obras públicas, Emiliano Campos, determinou que convocasse a empresa vencedora da licitação das obras de trânsito, mobilidade urbana, pavimentação e recapiamento, para uma reunião de trabalho, para as definições iniciais atinentes ao cumprimento do contrato de prestação de serviços e obras. O encontro entre representantes da empresa e da prefeitura aconteceu na última quarta-feira, dia 12, e o principal foco foi as questões relacionadas ao trânsito e a mobilidade urbana, que terá execução mais complexa. Para Emiliano Campos, o encontro foi de extrema importância, pois, abre aspas, possibilitará maior agilidade ao processo de mobilização de pessoal e estrutura para a execução, acompanhamento e fiscalização das obras, para que a mesma seja concluída o mais rápido possível. Fecha aspas. Além da reunião, foram realizadas visitas em algumas áreas da cidade e já estão programadas novas reuniões para os próximos dias. No próximo bloco, Prefeitura de Lafayette realizará mutirão de limpeza para combater dengue. Via adultos e pontes da BR-040 em Congonhas serão duplicadas. Volto já já! Seleção de talentos aprendiz. Tenho orgulho de ter participado deste projeto social que o aprendiz viabiliza para alunos de Barbacena e toda a região. Hoje, formada pela escola e apoiando este projeto, percebo que o talento aprendiz não é simplesmente uma seleção, não é somente um projeto, mas sim uma ação de responsabilidade, amor e aprendizagem. No aprendiz, todos crescem e adquirem valores, nos tornamos pessoas melhores e construímos uma sociedade melhor. Construa sua história, aproveite esta grande oportunidade e estude em uma das melhores escolas da região, com 100% dos seus estudos puxados pelo aprendiz, até se formar. Eu sou Tainá Vasconcelos, parte da seleção de talentos. Faça parte você também! Inscrições abertas até 31 de agosto. Informações 33396850. Está pensando em mudar as cores da sua casa? Então vá até a Bravalto Tintas! Lá encontrará os tons certos que combinam com você. E se tiver dúvida, a Bravalto Tintas tem um profissional que irá até a sua residência para lhe ajudar, e sem custo. Além de a Bravalto Tintas trabalhar com as melhores marcas do mercado, ela tem o melhor preço, possui diversas condições de pagamento e você tem a oportunidade de negociar com o dono. Ah, e a Bravalto Tintas atua também no segmento de tintas automotivas. Está esperando o quê? Corra logo para a Bravalto Tintas, rua Cesar Alvim 454, no bairro Caminho Novo. E o telefone é 3332-3355. A Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Conselheiro Lafayette, por meio do setor de combate à endemia, realizará a partir desta segunda-feira, dia 17 de agosto, o mutirão da limpeza nos bairros São Dimas e São Sebastião como ação de combate à dengue. A ação acontecerá no horário de 8 às 14 horas e os trabalhos do mutirão vão até o dia 21 de agosto. O setor de endemia solicita a colaboração dos moradores para que retirem de seus imóveis lixos e entulhos e coloquem na rua para a coleta. Maiores informações sobre quais ruas serão contempladas é só acessar o site www.fatorreal.com.br. Mais uma importante etapa para a continuidade da modernização da BR-040 será executada já neste segundo semestre de 2015. O primeiro passo será a duplicação de todas as pontes e viadutos do segmento. Ao todo, o pacote de melhorias contempla seis equipamentos, inclusive a construção do Trevo Norte, uma demanda histórica da população de Congonhas. As intervenções eliminarão antigos gargalos e promoverão novos padrões de segurança e fluidez a todos os usuários da BR-040. Além da duplicação das pontes e viadutos e da construção do novo Trevo Norte, estão previstos 28,4 quilômetros de obras de adequação da pista que serão iniciadas tão logo a via 040 obtém as licenças que autorizam a execução das atividades e que são emitidas pelos órgãos federais. A concorrência para a contratação das empresas que realizarão as obras é conduzida pela via 040 e a previsão é de que, meados de outubro, o processo esteja concluído, para início imediato das intervenções. Todas as obras ocorrerão ao mesmo tempo e têm prazo aproximado de nove meses para a conclusão. A APAI de Barbacena e a Guarda Municipal de Barbacena apresentam a palestra Adestramento Básico e Posse Responsável que será ministrada por Pedro Marciano. A mesma acontecerá no próximo dia 22 de agosto de 8 às 13 horas na Guarda Municipal, situada a rua Egberto Alais, França, sem número, no bairro Valentim Prenasse. Inscrições e informações na APAI ou pelo telefone 3331 5522. Agora a previsão do tempo da região sudeste para esta semana. A nova frente fria que vai trazer mudanças no tempo para a região sudeste esta semana está em formação no sul do Brasil. Ela chega a São Paulo na quarta-feira e as mudanças vão acontecendo aos poucos até o final da semana em parte da região. A frente fria consegue, sim, romper parcialmente o bloqueio do ar seco sobre o sudeste. Nesta terça, por enquanto, sol forte em todo o estado de São Paulo, sem previsão de chuva. No Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Triângulo Mineiro, o tempo também segue ensolarado. Muitas nuvens se espalham do norte do rio até o Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, e pode chover fraco. O Espírito Santo terá chuva principalmente pela manhã. A mínima prevista em Vitória é de 19 graus, 13 em Belo Horizonte. Em São Paulo, máxima de 28 e a temperatura chega aos 33 graus no Rio de Janeiro. Obrigada a todos pela audiência. Nos encontraremos na próxima semana. Até lá! Legenda Adriana Zanotto